Opa aí galera, beleza? Então trago aqui mais uma rápida Drop News e desta vez com uma informação urgente e claro sem edição. Bom, hoje desta vez vai ter a repescagem do Quero Ser Dublador, segunda temporada, é isso mesmo, a repescagem do Quero Ser Dublador. E quem vai estar participando nesta repescagem? Otávio Reis, Cris Minomia, Clayco Salles, Elisê Moreno, Elton Bandeira e o último eliminado, Vinícius André, que em breve vai estar aqui neste canal. Bom, a gente poder falar sobre este momento e mais, vale a pena salientar que vocês acompanhassem o canal do Brasil, central de dublagem e a página do Quero Ser Dublador para vocês estarem acompanhando de pertinho tudo o que vai rolar, quem é que vai votar nesta competição, beleza? Ah, mais uma coisa, também eu estou aproveitando aqui para poder divulgar duas aulas, dois materiais que eu estou sendo afiliado pela Hotmart e é legal vocês estarem conhecendo. O primeiro deles é o Guia Definitivo de Dublagem, que foi produzido pela PTD, digo, pela SBD, Sociedade Brasileira de Dublagem, tá? Pela Sociedade Brasileira de Dublagem. E está tendo um preço aí, imperdível, hein? Preço imperdível. Ah, e também, outra coisa, que é legal poder estar transmitindo para vocês, é um outro material do canal Dublando Coisas, isso mesmo, o material Dublando Coisas, né? Que eu estou aqui divulgando, do Lucas Almeida, que é o Dublando Tuido, Dublando Tudo. Para mais informações, eu sugiro que vocês acessem aqui embaixo e não deixem lá conferir, não deixem lá curtir, compartilhar, também se inscrever no canal. E também, estarem comprando esse material que é imperdível, preços acessíveis, que vocês não vão se arrepender. Para quem é fã de dublagem, para quem quer conhecer mesmo o mercado, conhecer realmente a fundo o mercado, está aí uma boa oportunidade. Imperdível, impagável. Ah, é uma curiosidade. O mercado da dublagem está cada vez mais em alta, por conta da Netflix. Em breve, eu explicarei sobre isso, com mais detalhes. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima.